Darksiders, olha que coisa É um comerciante? Encontrar certos itens interessantes Da artefato e da legião caída Enfim, tô jogando aqui Tô jogando, não Estamos jogando aqui Darksiders E eu tô com o controle de PS4 aqui Eu já tava, só que eu tive que fazer um negócio muito louco Só que daí eu percebi que esse jogo tem suporte pra Tá bom, preciso do artefato da legião Pera, mil artefatos? Que? Ah não, tá Ô louco Temos uns ataques especiais Isso aqui eu não tenho nada, correto? Armas, que é da hora Fúria Legal Tem uns upgrades aqui, né? Só que enfim, vamos continuar, tá com suporte pra Controle de PS4 agora No primeiro não tinha funcionado Só que enfim, vamos usar essa ação aqui Vou abaixar um pouquinho aqui o volume Esse jogo é alto, né? De qualquer forma Vou continuar aqui Baú de Vida E é o seguinte Eu não vou ficar quebrando tudo Porque acho que não vale a pena também, né? Só umas três almas por Cada coisa quebrada É melhor nem desperdiçar meu tempo É É É no caso que vai na bait aqui, né? É 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 Caraca Ah, mano O cara virou Terrorista ali, mano Se explodiu Que, mano? Pelo menos da alma, né? Bem Que é aquilo dali? Baú azul é de alma? Não sei Deve ser Devoradora subiu de nível? Ó, louco Pude já mudar alguma coisa na espada em si, né? Eu não tive tempo pra ver ainda se mudou Só que se mudar seria da hora Se explodiu, ok Essas aqui são almas? 100 alminhas? 100 alminhas pro pai 100 alminhas ou 150? Não prestei atenção Tá, dá pra subir por ali, correto? Pena, eu vou jogar com pressa Sei que tem um monte de gente que faz tipo Rushando assim Tentar limpar a maioria dos inimigos Tá, morre com 3 ataques já Ball de vida Tá me dando bastante vida, né? Queria até outra Fichinha de vida, entre aspas Essas bagulhinhas ali, né? É, uma barra de vida extra, sei lá Sabendo o moveset dos personagens Dos vilões Dos vilões Dos monstros Fica mais fácil, né? Enforcador Abrasador Que nome, hein? Quebrar uns caos aqui Pra ver se dá mais almas MÉ Um... Dá pra subir aqui Não sei se vai ter algo Só que vamos subir aqui pra descobrir Rala Ah, tem um ball de alma ali Pelo menos isso, né? Opa, mais bichinhos Esses bichos são muito bizarros, né? Eu vou fazer upgrade Eu vou fazer upgrade na minha espada Eu acho, né? Ou se tiver upgrade ali Eu não vi na minha vida Se tiver upgrade da minha vida Que eu não vi ali Eu faço também Enfim, acho que dá pra eu vir por esse Outro caminho Temos... Opa Mano, eu sempre erro o botão Isso aqui Aham Ok, fácil, né? Aham Tá, tem um inimiguinho Daqueles ali também Vai Eu vi um ball ali Ah, não Foi só... Impressão mesmo O meu objetivo tá pra mim, né? Acho que tem alguma... O que é isso? Sei lá Tá brilhando então Pode ser alguma coisa Pegar umas almas aqui Tô jogando como eu jogaria, tá gente? Não vou rushar a quest principal O que é isso? Fragmento de fúria Quatro fragmentos Aumentará a fúria máxima Ah, praticamente o... Local de vulgar, hein? Praticamente o bagulho do God of War Ira Aham Meh Essência vital Pô quinhentos É meio caro, né? Lâmina demoníaca Ah, isso aqui é interessante, hein? Eu tô interessado Mas não tem como fazer upgrade na minha própria vida Imortalidade Isso aqui é interessante, isso aqui é muito caro Ah... Ah que da hora, recipiente vazio Interessante Golpe ascendente com espada Hum... Eu vou com esse aqui Direção oposta à visão Vamos tentar usar esse aqui Ah, que da hora Ó... Esse aqui é interessante, interessante O meu moveset já vai se modificando, né? Porque no começo o moveset dele é... Bem... Básicozinho, né? Então... Aqui eu vou aumentando, ó... Por exemplo Ó... Não, não, ó... Da hora Daí a gente vai modificando E como... Se... Como você só consegue, tipo Comparar tudo Se você... Ah... For... Muito viciadão Tipo... For pegando tudo Ah... Cria essa propriedade De tipo... Entre aspas Customização, né? Que cada um Provavelmente vai escolher uma coisa diferente Com o tempo Seu moveset vai ser... Eita Chefão, óbvio Ó... 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 Tá bom Só não vai ver o caminho, né? Pô... General Fantasma É... É... Tá, só tem ele Porque não dá pra... Alternar Pô, mano... Ele é deveras... Poderoso Eu vou pegar sua mão Nice Óbvio, né? Ah... Esses são os minions dele? Esses minions dele nem são os normais São os carinhas mais fortes, né? Pô... Então esse cara é forte Você deve ser o primeiro chefe É o primeiro chefe sério, né? Na real eu não sei isso aqui Talvez a luz seja interrompida aí Chegue... Um anjo aqui Não me lembro Mais minion? Pô... Ah... É... Vai, é... Ah... Que oportunista Ó... Que oportunista Ó... Vem... 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 Mamo aqui, ó... Aí, já era? Oh, que otário, perdeu! Que otário! Só falta respawnar mais um, né? Que legal. Ok. Buzzle? Só tem umas gárgulas de sangue. Ah! Tá, tem que segurar, né? Aí. Que bizarro. O que eu tô fazendo, mano? Sinto que eu tô fazendo bosta. Vamos segurar e arrastar pra cá também. Não vai sair um bichão não, né? Só o outro destruidor tá aí. As profundezas do... sei lá. Ah, quem é esse cara aí? É o capeta que a gente tava procurando, é Samuel. Eu não tenho interesse em matá-te, Samuel. Ah! O destruidor! Ele está além da sua capacidade. Além da minha... Como prisão fez você um cão. Ah, talvez existe uma maneira. Mas você vai precisar entrar dentro do destruidor espire. A torre é guardada por quatro de seus escolhidos. Traga-me o seu coração. E me pergunta-me, sem perguntas. Minhas razões por te ajudar... São minhas próprias. Guardiões. Ah, ótimo. Ah, agora eu tenho asas. E traga-me... Ainda... 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 Tem isso no God of War também, eu acho, né? Não sei. Só joguei o 1 e o 2 e nunca zerei. Vou dar sombra, sim. Uma habilidade mó da hora. O moveset do personagem... No começo parece... Hum, meh. Só que depois fica da hora. Como eu já falei. Ah, ótimo. Tem o senhor explosivo. Ó o loco. Aí, qual foi? Eu já matei o general fantasma aqui, parceiro. Cê não viu? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Ah... Outra, outra. Tá bom. Ah, se explodiu uma... Roubada. Bom. Deixa pra eles explorar outras áreas. Qual foi meu? Ai. Ah. Tá bom. Tela do jogo aqui. Isso aqui dá uma... Descristais? Não dá. Pô, precisava de uma picareta, né? Aham. 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 Que isso? Que isso? Ó o loco. Ahé. Ah, eu tenho como Atacar aqui também, não me lembrava Posso ir por cima A jogabilidade é bem fluidinha, né É Ó Ae E Ótimo Campos do estrangulamento Parece, mas fez sentido Pô, mano, deu um nó na minha cabeça agora Ó, que coisa mais Calma Tem até morceguinhos aqui Será que a gente vai matar a rainha dos morcegos, né Ação Olha o Vulgrim Novo local do Vulgrim Tô com 300 almas só Nada de bom, eu imagino Ih, inimigo novo Vamos ver se é um moveset Na real Ok Vamos É, tem várias Então não é Mini-chefe Morto Uma finalização pra cada inimigo Também, né Eles devem ter reaproveitado Algumas partes Só que É, são únicas, né Vai sair mais aí? Não Tem um bagulho vermelho pra lá Pelo que eu vi Ahm Mé Ah, mais um golem daqueles Tem que tocar o trompete Ah, tá atrás de mim, né Safado Sabe O que eu falei? Meu Deus Vai ficar assim até morrer, né Tipo, agora Voltou Tá bom, vem Explode Agora que, vai Aí Ativei A trompa É verdade É grande Tai Vem 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 Ativei Vem Fanté Vem Vem Conceder o poder de enxergar o reino, o que? A que fim? Que esperança temos agora contra o desespero? Cadê o...? Na real eu vi que a fome e a ira foram substituídas por fúria e briga, se não me engano. Ou estresse, sei lá, Strife, basicamente, mano. Não sei qual é a tradução de Strife, exatamente. Ok. E agora? Erroro e sombrio. Ah, tá no meu mapa no caso, né? Tem uns beacons assim. Não sei, isso vai ser tipo um monte... umas gangues de monstros... Ah, são aqueles bagulho vermelho que eu falei. O que que é isso? Só matar? Uma dungeon, é. Não me lembro disso aqui. Eu ia vir um monte de inimigo, eu vou ficar puto. É isso. lhe do outro... Cadê? 40 inimigos... não admiti o tempo. Ótimo! Vai dar, vai dar Eu acredito Uhum, facinho, meu Ótimo Vamos Já era Será que se eu for mais rápido eu dar um bônus de almas? Eu não li que era um bônus de almas Estou morto, é isto? Mentira, eu não vou morrer isso aqui É, vai explodir Apenas vai vir vida pra mim Mais uma Ah, na real eu posso fazer assim só, né Matar um aqui Ah, é Já era Excelente Excelente É, agora Ah, tá Destrói o olho Pegar esse negocinho aqui, né Fragmento lá Não sei o que eu peguei na real Ah, não, não é o fragmento É o bagulho de especial lá, tá Minha vida, como é que tá? Tá de boa Aqui, tem um bônus de vida aqui Embora não precise Sessenta almas, né Acho que Na real dá pra aprender golpes, sim Eu vou Esperar Só se ficar muito difícil Daí eu aprendo alguma coisa Que eu acho que, tipo A ordem já tá pré-definida Só que Só depende de onde eu vou mesmo, tá ligado? A única coisa que se muda são os lugares, certo? Esse foi fácil Não deve ter um difícil, certo? O último, né? Essa risada é muito vilão de anime Saúde contaminada Ah, não Saúde contaminada 50 inimigos Não é possível São só inimigos pequenos, né? Porque senão minha vida vai ficar Complicada, não Ai, se usa aí tem jacuda Esse bau, ok 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 Aham É, acho que vai ficando mais forte a coisa Não sei Da hora que são desafios diferentes, pelo menos, né? É só a mesma coisa Mh-hm Pera Pera, é essa barra ou é a barra inteira? Vem de qualquer forma, ó Tipo, essa barra de saúde não, né? Se for, daí é difícil Acho que não Falou a barra, né? Então Deixou em aberto Bem, vou pegar a vida de qualquer forma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, é, chegou o smurf com as mãos de lava Famoso smurf com as mãos de lava Famoso smurf cujas mãos são lava É, esse é difícil Problema nem é a vida sendo Tirado O segundo problema mesmo é ele Tem um monte de baú também, né? Ah, é, 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 é Ah, é Ah, é, mate O smurf com as mãos de lava O smurf com as mãos de lava Só que as minhas já tão cheias Não, tá não Tem baú ali Vou pegar aqui, né? Ah, é Vamos ver qual vai ser o desafio agora Uhum Uhum Ae O que tem isso? O que tem é isso? Mua ha ha Agora Ae Vamos ver O fim sangrento, mais de 30 inimigos usando os aumentos de ataques de morte instantânea de guerra no limite de tempo. Bônus de almas. Desenho. Cara, como assim? Isso dá pra matar instantaneamente? Ah tá. Vamos lá, mano. Pra ficar se cambaleando pelos macacos. Macaco? Vai até pra ficar que nem um macaco cambaleando pelos morcegos, eu quis dizer. Ó. Esse aqui funciona também? Calma aí. Esse aqui, ó. Funciona também? Ah não, aqui no caso. Esse aqui seria tecnicamente um inimigo maior? Não sei. Acho que sim, né? Deixa eu virar ali. Calma aí, ó. Alguns morreram já, na real. É, é uma pena. Calma. Outro. Uhum. Falou outro mesmo, tá? É só piada, não é? Por favor, né? Por favor, né? Ah não, se... Ah não, chegou o smurf. É hora. Vai. Pô mano, você tem que tá voando Daí é da hora hein, mandou um, ah não dois não, é daí temos um pequeno problema Falaram que vão nerfar esse bicho, próximo update, só aguardar Vamos aqui né Último, agora não, não, tá zoado, agora Opa, temos um ali em cima, que coisa, já vem aí, pô, eu já um minuto Voltaram Ardina Uhum Ah, enche os dois, bom Agora o último né Ah 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 Hã? Hã? Pô, passinho daí, né? Só falta ser... Ser, tipo, bosta do tempo. Ah não, pera. Ah não, calma. É isso? Ah tá. Não, calma, pô. Minha vida tá abaixando. Eu não peguei o baú de vida, eu sou um bosta mesmo, né? Até errei o combo. Vamos, dá pra terminar com um bônus bom. A gente vem aqui, ó. Esse aqui devia ser o primeiro, certo? Ah não, errei aqui. Ah é, facinho. Ah, leijão. Minha vida tá baixa, mano. Ah, contra-ataque, ok. Tem que apertar isso aqui, né? Pra contra-atacar, tecnicamente. Vamos tentar depois. A gente tava com tudo no máximo. Ok. Agora vamos lá. Tem um baú por aqui. Tem que ser o último deles. Vamos sair daqui. O que que tem aqui? Pra cá mesmo? Ah, ali que tá o... Os gigantes. Seria da hora dar um dash com essas asas aqui, tá ligado? E fazer umas manobras loucas. Ah tá. Ah é. Já foi? Ahn... Esse aprimoramento aprimora os ataques com armas do ambiente. Da hora. Olha o golem andando. Podemos avançar de área. Que bonitinho. O golemzinho, né? Acho bonitinho esses bichos gigantes. Que são amigáveis. Os não amigáveis também são da hora. Só que não são bonitinhos. São épicos. Épico é um adjetivo tão... Overused aqui na internet, né? Tipo... Ficou... Em alta em 2012. Isso daí perdeu o uso. Vocês ainda usam épico? Eu prefiro falar... Não sei. Incrível, tá ligado? Calma aqui ó. Nenhum macaco aqui ó. Meu Deus. Opa! Um baúzinho de almas. Bem que eu me virei. Mais. Sem alminhas aí... Tô com duas mil almas. Vamos ver o que eu consigo comprar. O que são essas coisas congeladas, mano? Será que a gente vai ter que fazer... Um backtrack aqui, né? Backtrack bem de boa. Da hora. Explode o carro junto aqui. Mais alguém? Não. Tá bom. Vai ter... Inimiguinhos aqui. Ótimo. Era um macelado o tempo inteiro. Era um macelado o tempo inteiro. Peraí se eu fizer assim? Calma aí. Deixa eu matar esse outro aqui. Fazer isso aqui ó. Peraí. Eles se clonaram. Tchau. Eu me empurro eles. Tchau. Aham. Você foi cortada. Várias vezes. Ah tá. Pensei que... Finalmente, né? Tá. Isso aqui ó. Aqui ó. Com carinha. Eu posso escudir o carro. Que da hora. A escadaria quebrada. Tem uma escadaria aqui. Tem uma escadaria aqui. Nem tem. Ah, ótimo. Só criaturas pequenas eu posso fazer assim ó. Um golpe ó. Ó. Opa. Aquele negócio lá que o capeta lá falou. Aê. Ele recompensará você. É um coletável interessante. É. Descoletável aí. Só pra. Sei lá. Desbloquear um. Final secreto assim. Ah, mas. Seria da hora também. Temos como descer ali. Temos. Ahn. Acho que é pra cá na real né. Deixa eu ver. Ah. Calma. Pausa. Não dá. Eu vi um baú de almas ali. Não quer dizer que é o caminho certo ou não. Ou ele tá recompensado a gente por explorar também né. É uma possibilidade. Múltiplos combos. É. Não consigo afundar ainda. Consigo? Ô louco. Bom. Lendário aqui né. Muito de pedra vital. Ok. Ah. Pra dar mais vida daí. Que da hora. Não sabia que ele podia afundar. Não explicaram isso eu acho né. Os controles são meio estranhos. Essa escadaria quebrada. Oi. Oi vulgre. Vou te mostrar um negócio. Negociar artefatos. É 500 cada um. Mé. Muito dano causado. Ah. Isso aqui é tipo. Hum. Dá pra botar na arma. Comprar a foice. A foice do morte. Ou seja. Opa. Bati na mesa sem querer. É. Tecnicamente. Isso aqui já vai ser a. Spoiler da arma do morte. Ok. Hum. Vamos comprar esse mestre. Das armas. Mas como é que eu uso esse item. É. É. Assolador. Que que é isso? Concede almas. Artefatos. Aumenta drasticamente. Ah tá. Eu quero usar isso aqui. Correto. Ah ok. Da hora. Artefatos. Ah. Tá. Coletáveis. Tem como. Ah. Pegar mais habilidade aqui. Bem. A foice em si. Não sinto muito interesse. Mas. Essa ceifadura. Talvez. Que que é muito cara. Né. Ah. Opa. Isso aqui é da hora hein. Impacto meteórico. Um pouco. Isso aqui é legal hein. Isso aqui também é legal. Tá bom. Como é que é isso aqui? Ah. Ah que legal. Que legal. Ó. É isso aqui? No das sombras. Acho que é isso né. Não sei na real. É o personagem. Que dá para equipar outras armas. Mas eu acho que a gente vai ganhando elas com o tempo. Correto. Enfim ó. Para esmagar no caso. Ah. Dá para esmagar literalmente. Esse aqui é o. Da hora hein. Não ó. Calma não. Não. Tá. É. Meio segundo. Sei lá. Vamos ter uns inimigos aqui. Da hora. Vamos upar nos personagens. Pô. É aqui ó. O que é isso? É. 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 Não sei, ah tá, não é nada, então não é por aqui mesmo, agora, como que eu abro o mapa, não tem o mapa eu acho, peraí, tem dados, ah não, isso que é pra salvar o jogo, hum, na real, pelo que eu vi, É, pelo que eu vi, aqui aparece o objetivo, aqui ó, isso aqui não é uma escada ainda, né, é clickbait, falaram que era uma escada, Ah mano, se eles podem, eu vou botar o título desse vídeo de, sei lá, adotei crianças necessitadas, tá ligado, pô, é clickbait o jogo em si, tá ligado, mentira, gente, é só piada, Isso aqui, a gente não faz nada de bom nesse jogo, né, quer dizer, a gente tá fazendo o bagulho por uma causa boa, mas, nós somos o cavaleiro das trevas, muito louco, eu não sou o Batman, né, mas, se estenderam, destruir o carro, assim, Eu sou o alienígena do Ben 10, mano, não, parece tipo, uma fusão que deu errado, do, é, é, né, não tinha isso antes, né, assim, realmente não tinha, é um chefe, ou um mini chefe, sei lá, ou vou ter que correr, que isso, Pô, meu, é, não posso fazer nada, né, pois é, men, não posso fazer nada, daí, né, aham, Aham, não dá pra, é, vamos tentar, é, É, pra ele ir pro lado, eu acho que ele vai prosseguir daí, né, Pô, mano, o alcance dele é, deveras alto, hein, vai, cadê, 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 Morre, que otário, Mereceu, né, Ninguém tá com carros em mim, daí vai aparecer um negócio azul, é, ok, Pensei que ele já continuava prosseguindo por aqui, Por essa escada mal formada, Posso que no final do jogo, isso vai ser os inimigos comuns, tá ligado, Pô, não vou conseguir chegar ali em cima, não, só que eu vi que tem algo, Que isso, tá com, tipo, um selo, Um cadeado, né, As almas aqui, né, Que isso, A chave, A chave, A chave, Nossa, Esfaquei o olho, Eu ia ter feito isso com a minha espada, né, Mas, tudo bem, Este lado, Este lado, É só um cavaleiro do apocalipse, Eu ia ter feito isso com a minha espada, Que isso, né, Não, Era um anjo mesmo, Montado num grifo, né, Ou algo do tipo, Ah, ótimo, Jogabilidade de grifo, Aham, Nossa, que bizarro isso aqui, Seguinte, A gente vai deixar isso aqui pro próximo episódio, Desculpa interromper a perseguição, Só que, É, né, Tá dando a hora, E vamos salvar aqui, Ok, Enfim, É isso aí, Muito obrigado pra assistirem, É nóis, Tá ligado? É, no caso, É, não era isso que eu queria, né, Mas, Eu já só vejo, Já só vejo isso aí, Tchau, tchau.